Fala pessoal, mais uma vez boa tarde Hoje é dia 28 do 5 de 2018 Em meio da crise, da paralisação Como a gente é funcionário, a gente recebe ordens E a gente não pode ficar parado Viemos aqui em Canápolis buscar um PTzinho Um PTzinho não, desculpa Um veículo de colisão Ele vai seguir para a concessionária Ele vai seguir para a concessionária da Chevrolet É um Chevrolet Onix Hoje estamos na Porto Seguro A companhia do serviço é azul Para você que está chegando agora Essa semana tem muitos Chegou muitos novos inscritos No canal Sejam muito bem-vindos Meu nome é Demerson Sou motorista de caminhão guincho leve e pesado Tenho 28 anos Natural de São Paulo, capital Vim em 2012 para Ituiutaba E... Vim seguir carreira de guincho aqui em Ituiutaba Então, se você chegou Já vai se inscrevendo Clica em se inscrever-se Ative o sininho E se gostar do vídeo Deixe aquele like E... Se você tiver uma internet boa Pessoal Que é minha lá em casa É uma... É... Você pode Assistir o vídeo aí Em Full HD Para você ver a qualidade Para você ver a qualidade do Full HD Em mais tipos de cinema Certo? Esse vídeo vai ser sem edição Não vai ter edição Vai ser um vídeo diretão Sem corte É... Eu quero agradecer a todo mundo aí Que está nos acompanhando Eu quero agradecer aos 1330 inscritos no canal Eu quero agradecer a audiência de todos vocês Essa semana que nós bateu o recorde de visualização Foram mais de 50 mil visualizações Lógico, de todos os meus vídeos É um recorde mais de não sei quantas mil horas É incrível Então... Muito obrigado É... Enfim, pessoal Eu tive que cortar a caminha aqui pela Trialco A usina Trialco está ali Eu estou filmando com a GoPro na testa É... Eu creio que... A qualidade do áudio não está boa Mas eu peço a compreensão de vocês Pois os meus acessórios Eu esqueci em casa O microfone E o suporte para colocar no vidro Então talvez eu deva falar um... Deva estar falando um pouco mais alto Para vocês poderem ter... É... Para vocês poderem me ouvir melhor Né? É... Da 365 até Canápolis São mais ou menos 20 quilômetros de terra Agora nós pegamos um trecho muito bom Que dá para você andar 60 quilômetros por hora constantemente É... Olha lá, lisinho Parece um asfalto Melhor que muita rodovia por aí E a paralisação dos nossos amigos Companheiros aí Não aceitaram a proposta daquele vampiro Sem vergonha Canalha Picareta Eu só não falo outros tipos de palavrão Porque o canal aqui é um canal de família É... Eu não lembro quem foi que me falou uma vez Que gosta muito do canal Que ele pode assistir com a família dele Que não tem palavrões E eu tento evitar o máximo, pessoal Às vezes na explosão do momento Na argumentação que eu estou com vocês Podem... Pode ser que eu solte alguma besteira Mas na edição eu corto Então às vezes você está vendo um vídeo Eu estou comentando alguma coisa E do nada eu já pulo É porque eu falei alguma besteira E eu não quero que vocês assistam É... Eu sei que esse cara é tudo isso E muito mais Nem se compara Mas não vai adiantar nada Eu ficar xingando ele Né? O que vai adiantar Vai ser a gente Indo pra rua A gente brigando pelos nossos direitos A gente Correndo atrás Do que foi perdido E está sendo perdido Sabe? Eu acho um absurdo É... Aquele cara Falar que... É... Falar que os gastos É muito complicado O que ele pode ter feito De melhoria ou não Eu acho um absurdo Tudo que ele falou ontem Por quê? Eu estava dando uma estudada Né? Na parte econômica do país E eu vejo que eles gastam De campanha eleitoral Mais de 2 bilhões De reais Em campanha eleitoral Que diz ser gratuita É... Eles gastam um absurdo De auxílio moradia Mais de 3 milhões De auxílio moradia É... Tudo em reais É... Custeio de auxílio administrativo Uma coisa assim É... 35 milhões É... Bilhões Quer dizer 35 bilhões Pensa O que que esses caras Faz com todo o nosso dinheiro E eles ainda tem a cara de pau De falar que O máximo que eles conseguem fazer Depois de uma crise dessa Pô... Eu quero saber quem... Eu quero saber o que que fizeram no passado Eu quero saber que ele conserte isso daí E... E não vem... E a gente não tem que pagar o pato não Entendeu? Eu não pedi pra... Pra nenhum deles roubar o nosso dinheiro Momento algum Daí eu aqui arriscando aqui a vida Aqui trabalhando Torcendo pra não topar nenhum... Nenhum companheiro nosso Aí se não me bloqueia aí Eu não posso passar Por causa de vagabundo deles Fora aí quanta gente aí Que tá parada no trecho aí Quantos caminhoneiros Tá longe da sua família Sabe? Eu acho um absurdo Nossa, agora pegar o sol, hein? Tentar abaixar o máximo aqui Eu acho um absurdo Vixe, mas também se eu abaixar Que vocês não enxergam Então é isso aí pessoal Eu vou finalizar o vídeo Desculpa aí Minha expressão Meu modo de pensar Minha agitação De falar Mas é que A gente fica Muito triste De viver num país Que tudo é caro Tudo é caro Olha eu Querendo apertar O piloto automático Achando que eu tô No caminhão grande Que o piloto automático No caminhão grande É desse lado E o do menor É desse lado aqui É... Então vocês me desculpem O meu modo de pensar Mas eu creio que Todos vocês pensam Do mesmo jeito que eu É... É muito complicado Então... É... Espero que vocês Me acompanhem aí No nosso dia a dia Vou tentar filmar O máximo possível Hoje saiu esse serviço E a gente não pode perder também É... Pois... Fica muito complicado Então é isso aí Se você gostar do vídeo Deixa aquele like Assista em super full HD Pra você ver a qualidade Da imagem Eu creio que vou demorar Muitas horas pra eu conseguir Postar esse vídeo Mas... Vocês merecem Muito obrigado aí pelo... Pelas milhares de horas Né? Quero agradecer mais uma vez E por receber cada dia mais Novos inscritos Certinho galera do Cabo de Aço Um forte abraço pra vocês E tamo junto É nóis Vamos nessa Porque a luta É grande Mas nós somos mais fortes Um abraço Deus abençoe todos vocês Tamo junto É nóis Nãoу Abençoe